Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre SLCE3, a companhia aqui do setor agro, SLCE agrícola, a gente tem meus amigos a cotação a 39,19 subindo neste pregão do dia 18 de agosto, data que eu estou gravando esse vídeo, olha só, 4 centavos e nos últimos 5 dias uma queda extremamente interessante, 8,54, porque é interessante, quem estava pagando 42 consegue pagar agora 39 reais, a mesma coisa a gente consegue observar, tinha gente pagando 30 dias atrás, 40 reais, ela veio a quase 45, teve o anúncio de resultados neste período, muita gente não gostou porque o resultado teve uma queda e eu vou mostrar para vocês esse resultado, consequentemente vimos aqui uma queda, mas tem muita coisa bacana sobre a companhia para a gente estar mostrando além de dividendos, então você que está chegando por aqui agora no nosso canal, chega para cá, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos e se você gostar do nosso conteúdo, não esquece de dar aquela moral e deixar o seu gostei, é de graça e não paga nada, já clica no joinha, dúvida ou sugestão nos comentários, o meu nome é Lucas e bora para o vídeo, veja meus amigos, a gente tem aqui, né, SLCE agrícola nos últimos seis meses caindo 6 reais e 22 centavos, mais de 13% e nos últimos 12 meses a gente reduz, né, uma queda para somente 89 centavos, ela que em diversos momentos batia aqui 44, né, aí caía, vinha de novo 46, depois caiu bastante, né, foi uma mega oportunidade no mês de maio, quem comprou chegou rapidamente, ó, a quase 30% de alta e quem conseguiu comprar ainda acumula, né, uma leve alta aqui, ó, ganhando um pouco mais de 4 reais ou por ação, como vocês podem observar e ainda, né, durante esses últimos 12 meses a gente viu dividendos aí sendo distribuídos, 2 reais e 94 centavos por ação em dividendos foram pagos sob essa cotação atual e está dando o valor de 6,79 de dividend yield, ok? Lembrando ali que a menor foi 34 reais, como a gente comentou, e a maior cotação 49, então, olha, falta 10 reais para ela bater aqui as máximas, ela está muito mais próxima da menor cotação dos últimos 12 meses do que da máxima, então, será que é um momento interessante para poder olhar para a SLC Agrícola? A gente vai aqui analisar um pouquinho mais, veja, entrando aqui no ri.slcagricola.com.br temos, ó, release, clicou, vai abrir para vocês aqui, né, o nosso resultado do segundo trimestre, são 26 páginas, a gente vai passar nos principais pontos, vejam os destaques, tem o primeiro semestre, segundo semestre, primeiro semestre de 2023, né, segundo trimestre aqui e o segundo tri atualizado, que é o de 2023 agora, esse aqui é o mais recente. O que a gente tem? Uma receita líquida de 1 bilhão, 444 milhões, aí ela chega a um resultado, ok, de 732 milhões, margem bruta de 50%, o resultado operacional 644 e uma margem de 44 operacional. lucro líquido, né, que aqui é a parte boa, só o ouro da Bahia, 348 milhões foi o lucro líquido, apresentou uma queda de 28%, muita gente foca somente na parte negativa, né, olha só para vocês verem aqui, que virou notícia e a cotação veio caindo, o mercado precificando, mas tem muita gente de olho em questões climáticas, com medo, né, de problemas aí na produção e safra dos próximos meses, por isso, muita gente já vem fazendo o que? A venda, ok, olha só para vocês visualizarem, né, 348 milhões aqui, foi o lucro líquido extremamente interessante, eu achei um lucro bem legal, por mais que caiu, ainda assim é lucro, mas quando a gente pega no semestre, também tem uma queda, porém pouca coisa menor, 28% é a queda, versus aqui o primeiro semestre de 2022, o EBITDA ajustado foi também, ó, 569 milhões, queda de 30%, a margem EBITDA de 39%, que é uma margem muito boa, ok, e o fluxo de caixa também tivemos o que, ó, uma redução aqui em 33% no nosso fluxo de caixa. Aí ele vem colocando aqui as culturas, olha só, temos algodão, caroço de algodão, soja, milho e outras culturas, isso tudo aqui passa, né, pela companhia, eu acho extremamente interessante, a gente está falando de commodities, o agro no Brasil é muito forte, veja a questão aqui de dólar, inclusive, ela já vem colocando aqui na página 3 também, então sim, somos impactados, tanto pela alta quanto pela queda, a depender ali do momento, ok, e também crédito vai melhorar, meus amigos, a gente tem que olhar lá na frente, porque Selic vem em queda, a inflação vem controlando, a taxa de juros mundial lá na frente, né, a gente tem americana começando ali já a querer estabilizar, futuramente, queda lá na questão da Europa também, tudo isso impacta sim a companhia, ok, a gente tem que observar esses pontos, viu, e dando continuidade, ok, aqui no vídeo de hoje, olha só, vocês conseguem ver, são 26 páginas, ela vai mostrando aqui, ó, por cultura, a gente tem algodão, soja, milho, tudo certinho, para vocês observarem, né, eu acho extremamente interessante, ah, Lu, você não investe no agro, não invisto através de fiagros, ações eu não tenho, quando a gente pega, para poder observar, caso você encontre, né, uma certa dificuldade em analisar o resultado, aqui na íntegra, através do release, você pode ver também o resultado através de notícias, eu sempre falo sobre essa questão com vocês aqui no canal, ok, o importante é você entender como é que foi que aconteceu, vídeo que tivemos também, ó, uma notícia aqui do Money Times, olha só, SLC Agrícola, não devemos fugir da nossa política de dividendos, diz aqui, né, o diretor do RI, o que é muito positivo para a galera que gosta de dividendos, mesmo que teve queda aqui, não quer dizer, meus amigos, que ela não possa, né, continuar pagando dividendos, tem que observar o que? Endividamento, principalmente, para ver qual o percentual, qual o payout que ela vai manter, mas distribuição, em caso de lucro, a gente sabe, dividendos, vai acontecer. Outro ponto, né, ela vem comentando aqui também, que eu achei extremamente interessante, é uma maneira de remunerar o acionista, recompra de ações, ó, Brum explica, que faz parte da diretoria da companhia, né, que tem adotado um programa de ações em favor de seus investidores, ok? Como as ações sofreram, ficando abaixo de R$35, nós realizamos uma recompra de ações e eles ainda estão nesse processo, então veja que a própria companhia acreditava, né, que suas ações estavam descontadas naquele patamar de R$35,00 abaixo, que foi inclusive o menor momento ali, então veja, eles acreditam no negócio, é diferente de quando a gente vê a própria diretoria vendendo aí as suas ações, por isso, né, eu acho que é extremamente interessante e um fator ali que solidifica, né, a gestão, né, mostrando ali que de fato eles não estão para brincadeira e eles mesmo acreditam no negócio. Para a gente fechar, vamos visualizar aqui também alguns indicadores, já comenta para mim, você tem aí SLC na sua carteira, você acredita na companhia, já conhecia, comenta aqui para a gente saber, ó, 100% TG Long, 71 milhões de liquidez média diária, um PVP de R$1,89, então, tecnicamente, né, a gente tem que observar o passado, ah, Lucas, será que não está caro? Não, a gente já pagou muito mais caro lá em 2021, ah, mas já pagou mais barato lá atrás, sim, mas, vocês se lembram que período era esse aqui, né, Covid de uma, tinha taxa lá nas alturas, muito problema, depois disso, veja que a gente está no patamar mais ou menos da média, 2018, aqui, né, em comparação com 2023, é mais ou menos essa média que mês que ela costumava, e vale salientar que o valor por ação seguiu evoluindo, né, se a gente fosse aqui voltar para o valor atual, ele seguiu evoluindo, como assim, Lucas, veja só, não se esqueçam que ela já realizou o desdobramento de 1 para 2 e ainda teve bonificação agora recente, 2023, de 10%, em 2021 também teve bonificação, então ela remunera de diversas maneiras. se não fosse o desdobramento, hoje, ela teria um valor por ação, ok, de mais de R$46,00, então, sim, no longo prazo, ela seguiu investindo, o valor por ação foi crescendo, se não tivesse acontecido o desdobramento, hoje, uma ação aqui de SLC, estaria aí, ó, em torno de R$78,00, R$79,00 por ação, ok, isso aqui, esse desdobramento facilita a liquidez, é mais fácil estar comprando, mais fácil estar vendendo aí ações, né, comprando o lote inteiro, então ela fica bem mais fácil aí de ser negociada, aumenta a liquidez, viu, temos crescimento de lucro nos últimos 5 anos, o que é muito bom, no longo prazo, a tendência é a cotação acompanhar esse crescimento de lucro, vem crescendo também receita, tem que melhorar um pouquinho margens, ok, a margem de vida está muito boa, muito bacana, eu mostrei para vocês ali, ok, acima de 15, já é bom, ela está acima de 30, tem retorno sobre capital investido e retorno também sobre o patrimônio, né, que é o nosso ROI, retorno sobre o equity, ótimos indicadores, meus amigos, vem evoluindo o valor por ação, vem crescendo o lucro, tem um PL abaixo de 10, que é um PL incrível, sempre comento isso aqui com vocês, PL muito, muito bacana, vale a pena olhar com carinho e grande é a probabilidade dela fazer alguma gracinha até o final do ano, veja que ela tem um histórico mais robusto, mais sólido aqui de fazer dividendos uma vez ao ano, aqui por volta do mês de abril a maio, mas no ano de 2020, no ano de 2022 também, ela realizou uma distribuição, ok, ali em novembro e outra em dezembro, será que esse ano vai ter alguma gracinha assim, algum dividendo um pouquinho menor, esse maior que ela costuma fazer, ela é no meio do ano, abril e maio, mas grandes chances sim dela fazer mais uma vez, visto que ela fez 21 e 22, se não fizer, fica para o ano que vem, ok, lá para o mês de março, mês de abril, quem sabe ela não faça mais uma vez algum anúncio de dividendos e para finalizar, veja também que o pessoal aqui do Itaú segue com a visão interessante para as ações de SLC Agrícola com um preço alto de R$58, um potencial de alta na época lá em julho de 50%, ainda assim R$58 é um patamar legal, acredito sim que ela tem potencial de alcançar esse patamar de preço no longo prazo, visto que ela já pegou R$44, R$46, como vocês viram até R$49, então R$55 é logo ali, é só manter o lucro crescente, investir, não ter nenhum problema, corrupção, que ela consegue chegar lá, no mais, qualquer dúvida, deixe para a gente nos comentários, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, até a próxima, uma ótima semana e bons investimentos!